Olá pessoal, eu sou o Marcelo, eu vou estar com vocês no curso de Sistemas de Produção. O meu background nessa área é principalmente na área profissional, trabalhando com simulação. A minha formação é de Engenharia Eletrônica pela FEI, eu fiz mestrado no Departamento de Engenharia de Fabricação da Unicamp, onde eu tive a maior parte do meu conhecimento de sistemas de manufatura, o foco do mestrado foi principalmente esse. E eu tenho também doutorado pela Engenharia Naval da USP, mas eu durante todo esse período do mestrado e doutorado também atuei profissionalmente em uma empresa chamada Paragon, que trabalha com estudos de simulação. E nesses estudos de simulação a gente trabalhou com diversos tipos de indústria, como manufatura, logística, mineração. E a gente trabalhou, fez projetos para praticamente todas as montadoras que estão no Brasil, muitas indústrias de autopeça. Então, essa parte de manufatura, ela foi muito presente na minha vida profissional e eu espero conseguir passar bastante disso para vocês no curso. Esse curso, ele além dos sistemas de produção, a gente vai focar bastante na simulação também. Então, a gente vai usar uma ferramenta chamada Arena, que é uma ferramenta muito conhecida no mercado, ela é ensinada em praticamente todas as universidades, ela é, realmente ela tem a maior parcela, a maior fatia do mercado. Então, ela é muito interessante conhecer essa ferramenta. E a gente vai utilizá-la no curso para estudar os sistemas de manufatura. Ou seja, a gente vai conhecer a teoria dos sistemas de manufatura, mas depois vai ver na prática. O mais próximo de prática que a gente pode ter, olhando, abrangendo todos os sistemas, é fazendo as simulações desses sistemas e fazendo comparação entre eles. O nosso método do curso vai ser, realmente, essas aulas que a gente pode chamar de teóricas, em que eu vou apresentar os conceitos para vocês. A gente vai ter uma parte um pouco mais prática, que é fazer exercícios, em que vocês vão trabalhar com simulação. E depois vão ter as provas que vão ser práticas também. Então, esse é o método que a gente vai usar e eu desejo uma boa sorte para vocês e bons estudos. A gente vai ter o método que a gente vai usar e eu desejo uma boa sorte para vocês. A gente vai ter o método que a gente vai usar e eu desejo uma boa sorte para vocês. A gente vai ter o método que a gente vai usar e eu desejo uma boa sorte para vocês.